Você tem às vezes pensamentos de o quanto que Deus se desagrada de você por causa das suas fraquezas, por causa de suas falhas? Olha, eu já pensei isso inúmeras vezes. E pensa no desperdício de tempo que é ter esse tipo de pensamento. Não combina com o Deus que nós temos. Deus não é um Deus que olha para suas fraquezas e falha e se fosse por isso nenhum de nós se salvaria. Não é verdade? O fato é que Deus disse o seguinte, em 2 Coríntios 5, 21 diz, Uau! Olha que incrível! Hoje eu quero te ajudar a trazer a consciência que eu e você fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Hoje nós continuamos com o estudo de Campo de Batalha da Mente, o livro de Joyce Meyer, autora de vários best-sellers. E está incrível esse estudo, não é mesmo? Eu quero trazer a consciência quantas vezes você se autocondenou. Eu não sei você, mas eu fiz isso demais. Eu ficava pensando que Deus não tinha orgulho de mim, que Ele se desagradava das minhas falhas, das minhas fraquezas, do tanto que eu era orgulhosa, prepotente, o quanto que eu achava, o quanto que eu colocava minha confiança muito na força do meu braço e não nele. E eu pensava, puxa, mas Deus deve se desagradar muito de mim. E cada vez que eu errava, ou cada vez que eu lembrava dos meus erros. Mas eu quero junto com você hoje, trazer a consciência. Lembra que nós falamos no áudio anterior de encher a nossa mente com as coisas corretas, com a mente de Cristo? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse a palavra de Deus. Isso quer dizer que quando nós ocupamos a nossa mente com pensamentos de autocondenação, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Nós estamos invalidando todo o sacrifício de Jesus por nós, porque Ele fez justamente para se fazer justiça por nós. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aquele que tirou o pecado do mundo e agora, por conta disso, Ele nos aproximou do Pai. O fato é que se você não trazer a consciência, os pensamentos horríveis que você tem sobre você mesmo, a tendência é que tudo aquilo que você pensar vai se tornar. Nós falamos disso nos áudios anteriores. Ou seja, tudo aquilo, se você pensar que você é horrível, você vai agir como essa pessoa horrível. A sua mente vai obedecer esses comandos. Cada vez que um pensamento negativo desses vem à sua mente, eu quero te ajudar a lembrar, Deus o ama. A ponta de dedar do seu filho anigênito para morrer por você e por mim. E olha, Ele foi feito semelhança da justiça de Deus. Nós estamos o tempo todo mudando e mudando para melhor. Nós estamos nos aperfeiçoando até a volta de Jesus. Eu quero lembrar de Jeremias 29, onde Deus mandou um recado para o seu povo e Ele diz assim, Jeremias 29, verso 10, ou verso 11, porque eu sei e conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Não de lhes causar danos, são planos de dar-lhes esperança e um futuro. Em outras traduções diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Eu sei os pensamentos que são pensamentos de paz e não de mal para lhe dar o fim que desejais. Olha só, quando você traz a sua mente para a confiança em Deus, o que acontece? Você tem a absoluta convicção de que essa dor que você está passando, esse medo, ele está acontecendo justamente para que no fim isso produza frutos para você. De amadurecimento, de sair de uma porta que não era mais para você estar lá, a porta se fechou, não era para você entrar lá. Olha só, quando você traz a consciência de que Deus tem planos de paz e não de mal, aquilo que não depende de você, você começa a pensar que é justamente os sinais de Deus para te dar uma direção melhor. Porque ele disse que são planos para fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, se os teus pensamentos estão sendo negativos, é porque você está voltando o seu pensamento no teu erro, que já foi justificado por Jesus. Deus, não olhe para você, não é o que você pode fazer, não é o que você é incapaz. Você sabe que há pouco tempo, eu, Ellen, tive uma crise até no ministério, tanto que eu fiquei um tempo sem fazer áudios. E o que aconteceu comigo? Naquele momento, eu falava assim, Deus, é muito melhor, talvez, eu entrar numa empresa que também já trabalha com coaching, que já está dando certo, que já é referência, e eu me preparar para entrar, até conseguir entrar numa empresa dessas. E aí, eu me lembro que no fim de semana que eu tirei para Deus, num congresso que teve, os congressos sempre me elevam de nível, e eu me lembro que Deus falou claramente comigo, ao meu coração, e Ele perguntou, você quer entrar num lugar que é mais fácil para você? Você quer fazer aquilo que eu prefiro, o propósito que eu tenho para você? E eu lembro bem que eu falei assim, mas Deus, eu ainda argumentei com Deus, eu disse assim, mas Senhor, eu não tenho, eu não me sinto capaz, eu sinto até capaz em dar treinamentos, em dar palestras, em fazer áudios ou vídeos, até tenho, mas não de liderar um ministério, pessoas, fazer gestão, eu não consigo ver possibilidades, eu não sei pessoas que poderiam me ajudar com isso, eu não sei de nada aí, eu me vejo tão falha, eu não sou boa em nada dessas outras coisas, não é muito melhor eu só fazer aquilo que eu sei fazer bem feito. Então, o Senhor falou assim para mim, no meu coração, mas você, está olhando aquilo que você pode fazer, ou aquilo que eu te chamei para fazer e vou providenciar o restante? Em quem você está confiando? Em si mesmo? Ou você está confiando em mim que eu te chamei? Ah, meu irmão, minha irmã, vou te falar, na hora que você entende que Deus quer te trazer para perto de um propósito dEle, você vai crer que Ele também vai providenciar que as coisas que você não sabe, ou Ele vai aproximar pessoas, ou Ele vai te dar a chance de se capacitar para, naquilo que você precisa, Ele suprir as necessidades. Ele diz para a gente não se preocupar. Eu me lembro bem que quando várias pessoas falaram para mim, Ellen, você é louca, vai declarar que você é coach cristã? As pessoas vão te... Você é o primeiro que vai ganhar dinheiro com isso. E eu falei isso para Deus, Deus, eu faria isso daqui somente isso da minha vida, se o Senhor me der alguém que me sustente, eu faço isso a vida inteira e não cobro nada. E não foi isso que Deus trouxe para o meu coração, Ele disse para mim outra coisa. Ele disse para mim que se eu abrisse a mão, se eu abrisse mão, se eu renunciasse os meus planos para viver os deles, o deles seria melhor e que eu só tinha que confiar, sem entender, sem olhar. E que Ele ia me dar as estratégias. E eu falei para Ele que o meu coração, o sonho do meu coração era fazer missões e levar isso, e de certa forma agora os áudios têm chegado em tantos lugares, têm chegado a você, é porque o próprio Deus fez chegar, não é verdade? A graça dEle fez com que outras pessoas enviassem para outras e chegassem até você. Isso mostra que quando Deus quer fazer alguma coisa, eu não precisava nem me deslocar para fazer missões, eu estou chegando no seu coração. Amigo, amiga, eu quero te inspirar a confiar mais em Deus e trazer a tua mente cativa a obediência, a justiça de Deus. A não olhar suas condenações, não olhar o que você erra e falar, quer saber? Não é em mim que eu confio mesmo. Eu estou livre disso, eu não preciso confiar em mim. Eu preciso ter responsabilidade pelas minhas ações? Sim. Eu preciso ter noção que de Deus não se zomba, que aquilo que semear isso mesmo colherá? Sim, eu tenho que ter consciência de que eu tenho que ter uma semeadura. Mas, se eu tenho que semear em qualquer terra, é a que Deus me chamar, porque Ele vai me dar o fim que eu desejo. Não o que eu deseje para o meu próprio bem, mas o fim que vai me fazer bem, porque Ele conhece lá na frente o que nós não conseguimos enxergar agora. Sabe, se Deus fosse falar para José, José, olha, o que eu tenho para você é o seguinte, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser vendido como escravo, você vai ficar anos preso. José fala assim, ah, Deus, passa essa missão para outra pessoa. Às vezes, se a gente olhar para os nossos sofrimentos e achar que isso é castigo, não, entenda isso, é uma parte para Deus te conduzir, te preparar, tudo isso preparou, fez com que José chegasse mais próximo do propósito de Deus, que era colocar ele como governador sobre o Egito. E assim Ele pôde ajudar toda a família dEle. Olha só, confiar sem a gente enxergar. É essa fé que atrai o olhar do Criador. É essa fé que toca o coração do Pai. Porque, olha só, no versículo seguinte de Jeremias, Ele diz assim, Isso é Jeremias 29,13. Ou seja, primeiro Ele diz que Ele tem planos para a gente prosperar, para nos fazer prosperar. Que por mais que a gente não enxergue que esse plano é para isso, Ele é. Que a gente só tem que confiar. Não olhar para o que nós achamos, mas colocar a nossa mente de que, ah, quer saber as nossas falhas, nós só somos justificados por Cristo. Eu não vou me condenar, não vou me achar incapaz, porque senão estou querendo trazer para mim a responsabilidade da justiça que Cristo já foi por mim. Cristo justifica a nós mesmos. Por causa deles, as nossas falhas são perdoadas. O que nós precisamos é confiar nele. Trazer a mente cativa de que Ele se fez justiça por nós. E que não é nisso que nós temos que olhar. Nós temos que olhar no Deus, que tudo o que está acontecendo, que seja motivo de gratidão do teu coração a Deus. Que você faça essa lista de gratidão que eu ensinei aí nas aulas online. e faça todo dia. Declare a gratidão, dia após dia, uma lista. Escreve mais de 40 motivos de gratidão a Deus e toda manhã declare. Declare porque Ele disse em tudo dar graças e cada dia aumenta a sua lista para que você possa dar graça por novas coisas. Todos os dias. Um coração grato move o coração de Deus. Toca o coração de Deus porque Ele disse para em tudo dar graças. E depois de você confiar a Deus, a tua esperança e acreditar que os planos dEle são sim para um bom futuro, para uma boa esperança. Então, você clama a Ele. Ora a Ele. Ele vai te ouvir. Está aqui a garantia na palavra de Deus. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e os ouvirei. Não adianta você clamar a Deus. Ele não vai te ouvir se você quiser continuar colocando. porque tem uma condição lá em cima. Eu conheço os planos que eu tenho sobre vocês. Planos de prosperar. Ou seja, se você entender isso, então, vocês vão clamar e o Senhor vai ouvir. Vocês vão procurar e vão achar. Sabe o que acontece? Que muita gente tem falado comigo que está na depressão, está chateada. Por que a vida não está acontecendo do jeito que você queria? Mas eu te pergunto, se esse é o jeito de Deus para te ensinar, não é a hora de você abrir mão do seu jeito e falar, tá bom, Deus, eu recebo isso daqui como um aprendizado. Só me dá um coração grato pelas coisas boas que o Senhor tem feito, pelo lugar que eu tenho, aquilo que o Senhor já me deu e me ensina a passar por esse... Porque, quer saber? Eu não estou sozinha, eu estou com o Senhor. E o Senhor tem planos de bem, de paz e não de mal para dar o fim que eu desejo. Eu confio no Senhor. Então, mesmo pela prova, assim como diz Tiago, vou passar pela prova dando glória a Deus. Eu vou passar pela prova me alegrando porque eu confio no Deus que eu sigo. Amém? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, Coach Cristal. Estou com você, renovando o entendimento todos os dias, tornando a nossa mente mais parecida, trazendo a consciência que a mente de Cristo a gente pode fluir nela. Afinal de contas, é o que a palavra nos garante. Amém? Um beijo e até o próximo áudio.